Olá, caros amigos! Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim aqui trazer para vocês o livro dos Espíritos, que é o livro de Allan Kardec, para tirar todas as dúvidas, na medida do possível. Eu estou na pergunta número 8 e 9, Prova da Existência de Deus. Então eu vou estar lendo a pergunta e a resposta para vocês. O que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Outro absurdo, que o homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente É demais? Que é o acaso? Nada? Aí a resposta vem A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribui a formação primária ao acaso insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz Um acaso inteligente já não seria acaso Então a pergunta e a resposta do número 8 seria essa do livro dos Espíritos Agora eu vou para a pergunta número 9 Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema A superior a todas as inteligências Tendes um provérbio que diz Pela obra se reconhece o autor Pois bem, vede a obra e procura o autor O orgulho que gera a incredulidade O homem orgulhoso nada admite acima de si Por isso é que ele se denomina a si mesmo Mesmo de espírito forte, pobre ser Que um sopro de Deus pode abater Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz A causa primária é consequentemente A inteligência superior à humanidade Quaisquer que sejam os prodígios Que a inteligência humana tenha operado Ela própria tenha uma causa E quando Maior for o que opere Tanto maior há de ser a causa primária Aquela inteligência superior É que a causa primária de todas as coisas Seja qual for o nome que lhe deem Então essa é a resposta Número 9 E no próximo vídeo eu vou estar falando aqui Do livro dos espíritos Sobre atributos da divindade Que nós terminamos aqui As perguntas e respostas Das provas da existência de Deus Então nós iremos começar Atributos da divindade Que é o número 10 e 11 No próximo vídeo, tá ok? Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo